Boa noite, seu presidente, demais membros presentes, amigos aqui, internautas. Hoje eu vou ser um pouco rápido. Primeiro eu quero cumprimentar e agradecer o prefeito de Louveira, que encaminhou um convite para a abertura da Festa da Uva. Seu presidente, essa semana eu recebi novamente o Celso, um representante dos moradores do bairro Caixa d'Água, comunicando que está lá protocolando junto ao Executivo, para que tenha uma data e uma agenda para que a comunidade do bairro Caixa d'Água possa estar conversando com o Executivo e os secretários envolvidos na questão do asfalto, para estar remarcando aí uma data para que possa retomar os trabalhos do asfalto ali, da região do bairro Caixa d'Água. Alguns trabalhos já foram atendidos, como a retirada de podas, entre outros. Estão registrando aí o pedido do representante dos moradores do bairro Caixa d'Água. Quero cumprimentar o secretário de Transporte e Defesa Civil, Júnior Vendemiati. Esta semana eu estive presente em sua secretaria, tratando de alguns assuntos junto com um dos diretores, para que pudéssemos, ali, debater alguns pontos importantes para a cidade de Vinheta. Eu não poderia deixar de registrar e cumprimentar o diretor e o secretário, pelo atendimento e a forma que conduziu a reunião, se dispôs até sairmos nos pontos pautados na reunião para discutirmos quais os investimentos e as melhorias pudessem ser feitas. Entre elas, faixa de pedestres na rua Augusto Bombonati, na rodovia da Nortasca, aquele cruzamento que der da bairro do Canudos, com uma avenida que desce do Cristo. Então, até já queria cumprimentar que algumas das demandas já foram até atendidas, a questão da faixa de pedestres, já foram feitas as manutenções. Está na programação a questão do triângulo, para poder dividir bem o movimento, onde coloca em risco de acidente ali os moradores, tanto do bairro do Canudos, como as pessoas que vêm do Alto do Cristo. Também, seu presidente, a faixa de pedestres aqui na frente da Câmara, que nós tínhamos conversado também com V. Exª, a questão da importância dessa faixa de ser retirada de frente ao portão da Câmara. Também foi feito ao lado, evitando, assim, a questão do risco de acidente, uma vez que o fluxo ali em frente ao ponto de ônibus é muito grande. Então, não poderia deixar de cumprimentar o secretário. Entre outros, nós debatemos a manutenção de sinalização da região do centro. Nós temos alguns pontos, seu presidente, debati até hoje com alguns vereadores. Nós temos alguns pontos que o veículo tem que adentrar, a vereadora Ana, dentro, em cima da faixa de pedestres, para poderem ter a visibilidade de ir ou não. Então, conversando junto ao secretário, há um planejamento, há um estudo já junto com a corporação da guarda, com os responsáveis, de estar mudando essa faixa, um veículo e meio atrás, para facilitar, primeiro, o fluxo de veículos, e também, principalmente, o risco de acidente. Nós temos alguns pontos, como em frente à prefeitura, próximo ao Rússia, cruzamento da Jatobá, que não tem uma outra forma, vereador Marcos Ferraz, se você não adentrar em cima da faixa, para você não ter visibilidade. E aí, acaba colocando em risco as pessoas que passam pela faixa de pedestres. Então, foi importante essa reunião junto ao secretário, ao diretor, e creio que, a curto prazo, nós possamos estar aí, presenciando as medidas corretivas e preventivas de segurança, junto à Secretaria de Segurança. Um outro ponto importante, esclarecido pelo secretário, é a questão do... de um TAC junto ao promotor, a questão das lombadas. Porque, muitas vezes, algumas pessoas não gostam das solicitações de algumas lombadas que é solicitada nessa casa, vereador Florentino. Mas, às vezes, há necessidade, porque, infelizmente, alguns condutores de veículos não respeitam o limite de velocidade. E você tem que tomar algumas medidas. E um ponto importante que ele esclareceu, que há, sim, que você possa estar retirando algumas lombadas hoje, que elas não se fazem mais necessárias, e estar aplicando em outros locais. Então, tem alguns pontos apresentados junto ao secretário. E foi importante essa conversa, para que nós possamos atender a solicitação dos moradores da cidade de Vinha. Eu não poderia, também, deixar de registrar aqui que estive na Câmara de Valinhos, assistindo a sessão terça-feira, a pedido do vereador, o Edson C. Cafim, que esteve aqui também. Quero cumprimentar e agradecer todos os vereadores. Está aqui, conforme solicitei a semana passada, seu presidente. Fiz um ofício, assinado por todos, será entregue junto ao Executivo da cidade de Vinhedo. Assim, também será entregue junto ao Executivo da cidade de Valinhos, para que nós possamos ter uma agenda, sentar com os prefeitos e possamos dar uma data de investimentos e melhorias para os moradores do bairro residencial do Vale Verde. Atendendo um baixo assinado e solicitação dos moradores da Avenida Independência, próximo ao campo do Jardim São Mateus, tem algumas solicitações de alguns vereadores em outras regiões, mas eles pedem ali também, vereador Paulinho, a construção de um estacionamento de 45 graus. Hoje nós temos ali o almocheifado, inclusive, da Prefeitura, temos igrejas, comércios, temos o campo de futebol. Então, há sim uma necessidade de um estudo para que nós possamos aí ter um estacionamento que possa atender ali tanto aos comerciantes, às pessoas que vão na prática de esporte, dando aí uma segurança. manutenção e reposição de faixa no centro, na qual eu falei. Então, eu cumprimento mais uma vez o Departamento de Segurança pela atenção que nos foi prestada. E, seu presidente, eu não vou comentar hoje, porque eu não tenho por completo, mas eu recebi um abaixo assinado de algumas regiões que, infelizmente, os ônibus não têm cumprido com os horários que estão pautados. Então, na próxima semana, certamente, com o maior argumento, com o maior documento, estarei falando aí a questão dos horários de alguns ônibus que não estão cumprindo com os seus horários e deixando aí os moradores, os pais, as mães, desprovidos de um atendimento necessário e importante, que é, pelo mínimo, o cumprimento de horário dos ônibus circulares na cidade de Vinheta. Por essa noite é só. Muito obrigado e uma boa noite a todos.